Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Davi Coelho e a gente já sabe que o mercado brasileiro de jogos vem crescendo tem muita opção boa disponível, mas tem muita opção boa que ainda não chegou aqui então eu estava pensando já nesse clima Gen Con que muitos jogos que eu vou ver lá, possivelmente vão sair aqui em breve e outros não então eu separei alguns jogos que já foram lançados mas que poderiam ou já deveriam ter saído aqui no Brasil então eu separei 9 jogos, não necessariamente eles estão em ordem de preferência são 9 jogos que eu pensei que se dariam muito bem no mercado brasileiro de board games conhecendo um pouco do perfil de público aqui do Brasil e os jogos que dão certo aqui, somado ao hype do jogo lá fora o primeiro deles é Bora Bora jogo de Stefan Feld que a gente aqui no Brasil tem 4 jogos do Feld lançados já que são o Castles of Burgundy, o Trajan, o Jorvik e Luna anunciado aí pela Paper Game, ainda não lançado mas são esses 4 que tem, tem muito jogo bom do Feld ainda que pode ser lançado aqui mas porque eu acho que o Bora Bora ele deveria ser o próximo a ser lançado porque o Bora Bora ele usa uma mecânica familiar às pessoas que é a locação de trabalhadores só que com dado e eu acho que a galera curte muito dados, pelo menos aqui no Brasil e você pode, quando um dice placement ele pode ser talvez um pouco mais agradável do que simplesmente um worker placement com um meeplezinho de madeira e a forma como o Bora Bora trabalha a alocação do dado é muito interessante porque quando você aloca um dado numa ação outro jogador só pode alocar um dado se esse valor for menor então o número 1 bloqueia qualquer alocação enquanto que o 6 ele não bloqueia ninguém só que o potencial da sua ação é de acordo com o valor que você coloca então se você aloca um 6 você vai fazer a ação melhor mas você vai deixar todo mundo ali fazer a ação mas se você coloca um 1 você trava todo mundo mas faz uma ação mais fraca isso é muito interessante e fora todas as possibilidades que você pode fazer de ação no jogo acho um Bora 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 um jogo muito interessante para sair aqui no Brasil outro jogo que eu acho que já deveria ter saído aqui é o Fresco um jogo da Queen Games que ele até já passou por uma discussão de lançamento aqui acho que pela Conclave acho que a Conclave falou um pouco de lançar o Fresco acho que não rolou, não deu certo e está aí solto o Fresco também, outro jogo de alocação de trabalhadores que eu acho que ele trabalha muito bem o tema para um jogo Euro então você tem lá seus trabalhadores que você precisa alocar no início do turno você meio que decide que horas os seus trabalhadores vão acordar para ir na feira comprar tinta claro que o trabalhador que acorda mais cedo ele consegue pegar as melhores tintas mas vai pagar mais caro ali porque está no início da feira e fora isso o trabalhador vai ficar um pouco chateado de acordar cedo e aí isso vai comprometer a continuação do trabalho dele enquanto que quem acorda tarde chega tarde na feira tem pouca opção mas paga barato então eu achei isso muito interessante e aí a gente vai juntando as tintas para pintar um afresco lá que nós fomos encomendados para pintar eu acho que ele trabalha muito bem a forma, o tema e é muito criativa a forma de alocação dos trabalhadores então fresco também é outro jogo que eu acho que poderia sair aqui que se daria muito bem outro jogo muito na linha do fresco no sentido de amarrar muito bem o tema em um jogo euro e que também não é tão pesado assim vindo que o Bora Bora é mais pesado do que o fresco é rococó rococó que também é um jogo médio eu não considero ele um jogo pesado ele até parece ser muito pesado quando você explica as regras mas ele não é um jogo pesado e você consegue enxergar muito bem ali o tema do jogo eu acho muito legal a forma como você começa fazendo vestido alugando vestido ou vendendo vestido aí você contrata atrações para a festa e a festa termina numa queima de fogos de artifício no terraço eu acho isso muito legal tem mecânicas que me agradam muito como deck building e outras nem tanto como área control mas nesse jogo eu não desgosto do área control de você ir pegando espaço no tabulino então rococó assim como o fresco jogos médios aí que acho que também se dariam muito bem aqui no Brasil continuando a lista aí mas o quarto jogo é Mission Red Planet um jogo de Bruno Catala que já foi já saiu aí a sua segunda edição do jogo é um excelente jogo de área control que não é a minha mecânica favorita mas é um jogo interessante você tem um baralho de nove cartas cada carta faz uma coisa todo mundo tem o mesmo baralho e você precisa escolher uma carta para fazer essa ação naquela rodada e a forma como você realiza as ações é em uma contagem regressiva como se fosse o lançamento de um foguete já que o jogo nós estamos colonizando Marte então começando de quem tem o nove depois o oito o sete o seis e aí sim por diante esses jogadores vão realizando suas ações e a ordem como essas ações acontecem elas influenciam na ação dos jogadores que vêm depois então a ação número um número dois ou número três são muito fortes mas elas podem ser influenciadas por todas as outras que vêm antes então você precisa pensar muito bem quando você vai jogar suas ações e aí você também tem carta para voltar com as cartas para mão e depois de acho que nove ou dez turnos você conta lá os pontos de vitória por área control porque cada área de Marte as ações basicamente são para colocar astronauta no foguete e lançar o foguete para uma região de Marte e cada região de Marte dá um recurso que vale um, dois ou três pontos você vai somando isso quem tem mais pontos ganha é um jogo bem interessante rápido leve eu particularmente acho não é o meu jogo favorito mas eu acho um jogo muito bom e eu acho que é um jogo muito bom que se daria muito bem no Brasil então Mission Red Planet de Bruno Catala mais um joguinho aí sugestão para as editoras trazerem outro jogo que é muito estranho ainda não ter não terem lançado aqui no Brasil é o Lords of Waterdeep que eu sempre falo dele como o melhor jogo para introduzir a mecânica de worker placement de alocação de trabalhadores para jogadores que não conhecem a mecânica ele é um jogo extremamente simples onde você aloca o seu trabalhador para pegar cubinhos e você tem cartas que precisam de cubinhos para serem completadas simples dessa forma você consegue marcar muito bem adversários você tem espaços extras de ação sendo colocados no tabuleiro que se você colocou aquele espaço você ganha um benefício se o outro jogador for lá se você for lá você ganha o benefício um pouco melhor e tem as cartas de objetivo que você meio que tem um personagem que vai te dar bônus por cartas de tipos específicos de objetivo que você completa então só para te dar uma guiada em por onde seguir no jogo um jogo bem simples bem direto que serve muito bem para isso então eu acho que é um jogo que conseguiria atingir o mercado mais amplo do que quando você fala de um worker placement como o Bora Bora por exemplo acho que o Bora Bora ele já tem um público mais formado aqui no Brasil que compraria sim o Bora Bora em um número interessante mas acho que o Lords of Waterdeep ele seria um passo antes do Bora Bora para introduzir essa mecânica para novos jogadores até mesmo para quem já é jogador experiente ter uma opção na coleção para mostrar para pessoas que não são tão por dentro dessa mecânica então outro joguinho interessante de sair aqui Lords of Waterdeep sexta sugestão de jogo que já poderia ter saído aqui no Brasil é o Tigres e Eufrates que eu já comentei aqui no canal o jogo do Reiner Kinesia que é um jogo também de área control olha eu falando bastante de jogos de área control que você tem basicamente suas peças e que você vai dominando regiões do tabuleiro e inclusive entrando em conflitos com o adversário então é um jogo bem conflituoso que possibilita muita estratégia muita tática que é relativamente simples até de produzir então que talvez não desse tanto trabalho assim para as editoras seria mais questões aí de achar ver qual é a editora que tem mais os acordos a Galápagos por exemplo tem o acordo lá com a Fantasy Flight o Tigres ele foi lançado relançado pela Fantasy Flight então talvez a Galápagos poderia trazer o Tigres Euphrates só que pensando pelo ponto de vista da Galápagos não tem muito o perfil de jogo que a Galápagos costuma trazer então às vezes esse tipo de coisa também fica travando um jogo de sair no Brasil ah quem tem acordo é a editora tal mas a editora tal não quer esse jogo aí também pede exclusividade para a editora lá de fora e outra editora aqui do Brasil não consegue pegar a licença do jogo e aí fica nessa e quem perde é o público mas Tigres Euphrates também seria outro jogo legal de sair aqui outro jogo bacana Zouken Zouken que é da CDE da Check Games Edition que costuma sair pela Devir é um jogo que talvez dê um certo trabalho de produção ele tem componentes ali como as próprias engrenagens que talvez sejam complicados de produzir mas um jogo de alocação de trabalhadores que usa as engrenagenzinhas para você programar as suas ações no futuro então você tem que analisar muito bem ali onde você vai colocar quando você vai tirar trabalhador porque você só pode fazer um ou outro no seu turno para conseguir gerar comida para pegar recurso para pegar prédios para pegar pontos de vitória seja através de prédios ou de religião um jogo que eu gosto muito também já falei aqui no canal sobre o Zouken e acho que faria um sucesso muito grande aqui no Brasil se lançasse então se for pela Devir não sei se for por outra editora tomara que saia o Zouken aqui outro jogo oitavo jogo que eu acho que poderia sair aqui mais um jogo de alocação de trabalhadores Russian Railroads então um excelente jogo de alocação de trabalhadores ele usa temática de trenzinho então você tem que construir as suas ferrovias na Rússia então você tem três ferrovias e cada uma com uma certa característica e você vai atualizando a sua ferrovia e cada rodada você pontua todos os pontos que a sua ferrovia te dá então o número de rodadas varia de jogador para jogador mas é legal que você vai ganhando você ganha um pontinho depois ganha mais pontos depois mais e mais e mais vai crescendo como se fosse uma locomotiva ganhando velocidade isso é bem interessante traz um pouquinho do tema se você quiser enxergar o tema nisso mas uma marcação muito forte porque sempre vai ter três ações que você precisa fazer de qualquer forma e você não consegue fazer todas elas óbvio às vezes você dá sorte de pegar duas porque o adversário ficou precisando muito de outra que você não precisa mas é isso de você precisar chegar sem primeiro também é algo que me traz muito do tema como se você tivesse tendo que correr para a estação para pegar seu trem então Russian Railroads mais uma sugestão aí de jogo para sair aqui no Brasil e é claro minha gente que eu não poderia deixar de falar aqui do top 1 do Davi que é o Five Tribes então você que acompanhou aí o top 100 sabe que o meu top 1 Five Tribes não poderia não estar nessa lista porque é um jogo fantástico que já com três expansões do meu querido designer favorito Bruno Catala e o que você faz no Five Tribes basicamente você é um sultão que você quer influenciar cinco tribos cada tribo com a sua característica tem os mercadores tem os comerciantes tem os assassinos tem os elders e tem os visíveis e cada um com uma característica então ele usa o sisteminha de mancala que você pega todos os meeples de um espaço do tabuleiro e vai andando até cair em um outro espaço então você realiza a ação do espaço que você cai e também pega meeples da cor que você do último meeple que você colocou lá e aí esses meeples eles têm as suas características você vai realizar ações de acordo com a tribo que você pegou e com o espaço do tile que você parou com isso você meio que vai esvaziando o tabuleiro aí ele vai no final ele vai aparecer até o resta 1 pra quem jogou o resta 1 aqueles movimentos vão ficando limitados mas você consegue ir juntando pontos através de mercadorias de gênios ou até mesmo dos elders ou dos viziers e quando entram as expansões o jogo vai ficando cada vez melhor ainda a expansão dos roxinhos dos artisans é isso dos artisans que sério eles pegaram o jogo que já era bom transformar em algo melhor ainda mais estratégico ainda com os artisans tem os tiefs também e na gencom vai sair o que eles chamam de segunda expansão do jogo já que eles não consideram a tiefs of nakala uma expansão mas era uma mini expansão então seria a segunda grande expansão do five tribes que daqui a pouco já está nine tribes várias tribos que já tem aí no five tribes mas também um jogo aí que eu acho que a galera ia curtir demais ter aqui no Brasil o five tribes então temos aí Bora Bora Fresco Rococó Mission Red Planet Lords of Waterdeep Tigre Zelfrates Tzolkin Russian Railroads e Five Tribes desses jogos já falei do Rococó Tigre Zelfrates Tzolkin e Russian Railroads tem quatro desses jogos aí pra você ver a minha opinião mais aprofundada a regra do jogo eu acho que nenhum desses foi na época que eu tinha o gameplay ainda então fico devendo gameplay mas estão aí nove jogos que eu acho que poderiam sair aqui no Brasil e que fariam muito sucesso editoras brasileiras por favor atendam a esse pedido possivelmente até pode ser que algum deles já esteja até engatilhado por só questões de contrato outros por problemas de produção vai saber a gente nunca tem essa informação por completo o porquê de um jogo não ser lançado ou não como foi o caso do Fresco que possivelmente foi um acordo entre a conclave e a Queen Games algo aconteceu no meio do caminho e o Fresco até agora não foi pra frente a gente às vezes consegue perceber esse jogo é da editora tal como por exemplo Five Tribes é da Days of Wonder qual jogo da Days of Wonder já saiu aqui no Brasil? Small World já saiu aqui no Brasil quem lançou? Galápagos então Five Tribes poderia sair pela Galápagos é mais ou menos isso mas isso não é uma regra também então ficamos torcendo aí pra que as editoras vejam um pouco mais esses jogos aí e tentem fazer o possível pra lançar aqui porque eu acho que esses nove jogos fariam sucesso e venderiam aqui legal? então espero que vocês tenham curtido essa lista aí fala aí o que vocês acharam desses jogos se vocês acham que eles realmente fariam sucesso aqui no Brasil quais outros jogos vocês acham que fariam sucesso aqui no Brasil deixa aí nos comentários dá aquele joinha se inscreve aqui no canal Sil Coelho em todas as redes sociais aí Instagram Facebook eu sou o Davi Coelho vou ficando por aqui a gente se vê no próximo vídeo e aí o Davi Coelho Obrigado.